A progressão geométrica AI é definida pela fórmula e dizem-nos que o termo de ordem I será igual a 3 vezes menos 1 quarto elevado a I menos 1. Com estes dados, quanto é A5, o quinto termo da progressão? Então, parem o vídeo e tentem descobrir quanto é A5. Muito bem, podemos simplesmente usar esta fórmula. A5 será, sempre que vejo um I, substituo por um 5, será igual a 3 vezes menos 1 quarto elevado a 5 menos 1. Bom, isso é igual a 3 vezes menos 1 quarto elevado a 4. Isso será igual a, vamos ver, estamos a elevar isto a um expoente par, então isto vai nos dar um valor positivo, uma vez que vamos multiplicar o sinal de menos um número par de vezes. Então, isso será um valor positivo, será 3 vezes, vamos ver, 1 elevado a 1 quarto, desculpem, 1 elevado a 4 é apenas 1, e depois 4 elevado a 4, vamos ver, 4 ao quadrado é 16, então 4 ao quadrado vezes 4 ao quadrado é 4 elevado a 4, então é 16 vezes 16, que é 256. 256, 256, e mais uma vez, sei que isto vai ser positivo, porque estou a multiplicar um número negativo vezes ele próprio 4 vezes, ou eu estou a multiplicar 4 negativos juntos, então isso vai me dar um valor positivo. Então, obtemos 3 sobre 256, e acabamos. Este é o quinto termo da nossa progressão, 3 sobre 256. ponto 4,mos Speak. estamos a multiplicar um número 12, e acabamos o somente na verdade, Então, vamos ver, estamos aеко no objectively, O que é isso?